Para a população, para o prefeito de Rio Largo, prefeito Gilberto Gonçalves, vamos acompanhar na tela. Ação povo, entendeu? Vendo a situação povo que precisa de uma solução sua, a solução é sua, não é do povo estar ali no colchão, no colégio, desobrigado não rapaz, entendeu? Isso é triste, para quem está desobrigado, é porque todo mundo está na van, todo mundo está nos seus carros, todo mundo está nas suas motos, mas não sabe a situação que está ali, o pessoal, a casa alojada de água, cada buriti, cada prefeito, cada, sei lá, dos governantes. Gente, é um direito, né? É um direito, você, enquanto protestar com equilíbrio, não precisa denegrir imagem de ninguém, mas cobrar pode, é normal. Nós vivemos em um país democrático, né? E você está aí, essa rua, a gente percebeu pelas imagens, né? Não é calçada nem saneada. E toda vez que acontece esse momento de chuva, os moradores sofrem ali, né? Com muita água na sua porta. Então, é um direito que tem, cobrar. Isso é normal, né? Portanto, que você possa fazer essa cobrança usando microfone, usando carro de som, né? Sem precisar denegrir imagem de quem quer que seja, mas cobrar pode. Cobrar do poder público, né? Isso é válido, né? É válido. Agora, tem também que cobrar, como foram aquelas pessoas, na Câmara de Vereadores, que são os representantes do povo, no parlamento, né? São os vereadores que representam a população, que foram eleitos. Para o ano, eles vão estar nessa rua aí, pedindo voto também. É o momento de, para o ano, vocês também cobrarem dos políticos que vão estar aí na casa de vocês, viu? Preparam um café, um pãozinho assado, né? Mas assina aqui esse papel. Se você ganhar, vai vir calçar essa rua, sanear. Assina aqui o papel, que é bom, né? Assinar, para depois a gente cobrar. Tem que ser assim, gente. É possível? Claro que é. Não é desconfiança, é compromisso. Você está pedindo que aquele político tenha esse compromisso com você. São 13 horas e 41 minutos.